Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês uma coisa que eu recebi que eu achei incrível, certo? Então eu acho que vocês vão gostar, certo? Então, o que é que eu vou mostrar a vocês? É essa bolsinha aqui, olha. É essa bolsinha aqui. Tá sentindo, meninas. Mas, o que é que tem nessa bolsinha, Alice? Ela não é apenas uma bolsinha. Qual foi a parte criativa que eu adorei nela? É porque ela pode ser tanto assim, quanto... Opa. Quanto assim. Meninas, eu achei super criativo, certo? Então, ela é uma bolsa bem grande. Certo. Tem uma flor, é toda preta. E embaixo... Ah, ela está pelo avesso. Então, meninas, eu achei ela super criativa. Por quê? Porque não tem bolsa assim, pelo menos que eu já tenha visto. Então, ela é uma bolsa que você pode usar tanto ela assim, quanto ela assim. Então, ela é uma dessas... Eu vou mostrar ela em tamanho real. Ela é assim, meninas. Olha. Ela é uma bolsa bem grande. E está bem na muda, né? Olha. Ela é bem espaçosa. Então, eu ganhei ela, eu acho que faz um ano, por aí. Então, ela, eu achei ela incrível. A flor, a flor, eu achei muito bonitinha. E a parte que eu mais gostei dela realmente foi essa. Porque eu realmente nunca vi bolsa assim, ó. Você guarda ela inteira aqui, ó. Guarda. Encosta a bolsinha aqui, assim. Fecha. Fecha de um lado. Encolhe para o outro. Então, faz o mesmo processo três vezes, certo? Até a bolsinha fechar. Olha aí, gente. Que incrível. Olha aí, gente. Eu amei essa bolsa. Amei, amei, amei. Opa. Vocês viram. Eu acho que vocês adoraram também. Porque não tem... Que eu conheça, não tem mais bolsas assim. Ou tenha, né? E... Eu achei ela bem bonita também. Certo? Olha só. A bolsinha voltou. Então, ela é uma bolsa bem diferente das de hoje. Eu amei ela, certo? Também acho que vocês amaram. Deixem suas dúvidas, seus comentários. O que vocês acharam. Tudo aqui embaixo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se vocês quiserem também, se inscrevam aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado dessa bolsa. Até mais. Um big beijo. Tchau. 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 Tchau.